Olá, estamos em meio a essa exuberante natureza, esse belo município, cheio de boas histórias, também de uma rica cultura, gastronomia. Se você quer pôr o pé na estrada e conhecer Prudentópolis, vem comigo. Por aqui tem muitas belezas naturais, cânions, rios, cachoeiras, é a terra das cachoeiras gigantes. Eu vou te mostrar por que Prudentópolis pode estar no seu roteiro. Vem junto a partir de agora, porque o Visite Paraná está começando. O pequeno município está localizado no centro-sul do Paraná, a 207 quilômetros da capital. Conhecido como a terra das cachoeiras gigantes, tem diversas quedas d'água, cânions, matas, trilhas ecológicas e paisagens deslumbrantes. Prudentópolis é muito procurada por turistas e amantes de aventura junto à natureza. A gente acabou de chegar, a gente está adorando. Esse clima de cidade de interior é tudo muito bonito, mas além de tudo é uma cidade com muita história. Logo que a gente entrou, a gente já sentiu um ambiente muito diferente. Essa questão histórica é muito forte aqui. Além de ser famosa por ser um pedacinho da Ucrânia no Brasil e abrigar um grande número de imigrantes e descendentes, que preservam as tradições até os dias atuais. A cidade já recebeu vários títulos, entre eles a Ucrânia brasileira, hoje também conhecida como a capital do feijão preto, devido à maior produtividade de feijão do país. Além de várias cachoeiras encravadas na zona rural, a cidade possui grande variedade de construções sacras. Por esse motivo, é conhecida também como a capital da oração, com mais de 100 construções ligadas à fé, como igrejas, capelas e templos espalhados pelo território de Prudentópolis. E são edificações realmente lindas. A saga dos imigrantes, por aqui, revela a força da fé. Há 113 anos, uma missão das Irmãs Servas de Maria Imaculada, vinda da Ucrânia, desembarcava em terras brasileiras, mas propriamente em Prudentópolis. História que é preservada pelo Museu Servas Maria Imaculada, que faz uma imersão à cultura ucraniana. O museu foi fundado em 2010, por ocasião do centenário da vinda das Irmãs da Ucrânia para o Brasil, que seria... Daquelas sete primeiras, né? Sete primeiras, em 2011. Então, ele foi criado em 2010 e depois foi inaugurado em 2011. Mas só foi aberto para visitação em 2014, porque veio toda a parte de restauro, catalogação, essa parte que precisa ser feita. Então, ele ainda é bem recente. Então, aqui tem os vários tipos de bordados, cores, pontos diferentes. Esse bordado aqui também as irmãs trouxeram quando vieram da Ucrânia. Então, esse aqui também tem mais de 100 anos, esse bordado. Os outros já foram feitos aqui no Brasil, talvez um outro que seja da Ucrânia, mas esse aqui veio junto com elas em... Lindo! Em 1911. O museu, fundado em 2010, tem dois andares com espaços organizados, conforme a época da chegada das irmãs ucranianas em Prudentópolis. E reúne preciosas fotos, documentos, obras de arte e objetos diversos, espalhados em 23 ambientes de exposição, que retratam a história e o trabalho das irmãs. Tem toda a parte, tem a parte histórica, tem a parte sentimental. Então, é um trabalho, assim, muito gratificante, né? A gente poder mostrar para o povo, para o público, os turistas. Exatamente nesse local, né? Que ficavam armazenados aqui. Esse alimento, exato. O que a senhora falou? Armazenava leite, o leite fresco. Pepino azedo, repolho azedo, a cerveja caseira, né? Que usava, usa muito. Até hoje nós fazemos cerveja caseira ainda, né? Principalmente no verão. Só porque hoje em dia o que a gente faz, já coloca nas garrafas pet e na geladeira, né? E antigamente se conservava nesses espaços, assim, para ficar fresquinho. A terra das cachoeiras gigantes é um verdadeiro paraíso, formado por mais de 50 delas e muitas com acesso aos turistas. Tantas quedas se formaram na região por causa do relevo acidentado e da grande quantidade de rios. Quem visita a cidade encontra paisagens fantásticas e muita tranquilidade. O Salto São João, que fica a cerca de 22 quilômetros do centro de Prudentópolis, é um dos mais procurados e também um dos maiores da região. A imponente cachoeira, com 84 metros de altura, impressiona pela sua beleza e faz parte do Monumento Natural Salto São João. O Monumento Natural Salto São João, ele foi inaugurado em 2017, né? Então ele é uma unidade de conservação de domínio estadual. Mas a gestão aqui do centro de visitantes é feita pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, né? Então o principal objetivo de uma unidade de conservação é conciliar a proteção da fauna e da flora, né? Dos animais, das espécies de plantas e ao mesmo tempo promover o uso público do espaço, através de trilhas, pela mata, através dos mirantes. Aqui a gente tem dois mirantes, onde o turista pode contemplar a cachoeira, que tem 84 metros. Então, acredito que o Salto São João, ele é o cartão postal aqui de Prudentópolis. Então aqui o parque, ele fica aberto de quarta à segunda, né? Fecha apenas na terça-feira para manutenção. Sim. E a entrada é gratuita, né? E desde quando a gente inaugurou aqui o espaço do Salto São João, até o dia de hoje, a gente já recebeu mais de 100 mil visitantes, né? Então, tanto moradores locais, como turistas do Brasil inteiro e até do exterior, já visitaram aqui o monumento. Nessa área natural de grande beleza, em meio a um remanescente de mata de araucárias, a cachoeira surge no meio da floresta, que é bem preservada. E pode ser observada de um mirante, que dá uma visão panorâmica do cânion do Rio São João. E a gente encontrou a Silmara aqui com a família. Trouxe o Neto conhecer hoje aqui o Monumento Natural Estadual, o Salto São João? Trouxemos, viemos visitar, ele não conhecia, então viemos trazer ele para conhecer. E está gostando? Uhum. É bonita a cachoeira? Sim, é bonita. E você vem sempre aqui, gosta de vir aqui, de contemplar, traz sempre a família, o pessoal de fora? Uhum, eu sempre venho. Trago minha família, trago os meus amigos para conhecer, é maravilhoso, é bom demais vir aqui. Na rota das cachoeiras, o visitante pode parar em alguns recantos e propriedades rurais. O recanto Perehrouski é uma área de lazer cercada por uma exuberante natureza, com trilhas leves, em meio a mata e piscinas naturais, ideais para tomar banho. E aqui na cachoeira Perehrouski, a gente acaba de encontrar duas irmãs turistando, elas são de São Paulo, de Piracicaba. Como é que a senhora veio parar aqui em Prudentópolis? Nós vimos uma propaganda no Instagram e aí a pessoa mostrando a cidade e como nós gostamos de fazer passeios, assim, ecoturismo, cachoeiras, coisas antigas, porque eu gosto de visitar as igrejas, estou visitando as igrejas. Aí nós programamos de vir aqui. E está valendo a pena o passeio? Há muita pena, pouco que eu já vi, já gostei muito e acho que as pessoas devem vir conhecer mesmo, porque vale a pena, é um lugar maravilhoso. E além das cachoeiras aqui, tem muitas igrejas, né? Aqui é a capital da oração, a senhora sabia? Eu fiquei sabendo e também já visitei algumas. Eu, assim, estou gostando muito do estilo das igrejas, quero visitar ainda mais e ainda vou ao centro visitar as que tem lá, porque são igrejas históricas, né? Sim. Tudo tem uma história muito bonita, umas pinturas, umas coisas muito bonitas. Eu também fiquei conhecendo a cidade através de uma divulgação no Instagram, uns lugares muito bonitos, né? Com esses passeios ecológicos e aí foi onde surgiu a ideia de vir conhecer para o Dantópolis. Estávamos ansiosos para chegar aqui. Está valendo a pena? Muito a pena. Hoje de manhã, nós iniciamos os passeios hoje de manhã, passamos por algumas igrejas, lindíssimas, né? As pinturas e amanhã a gente vai prosseguir com os outros locais para estar conhecendo também. É uma imersão nas igrejas e também uma imersão junto à natureza que vocês procuram e estão encontrando? Sim, a gente une as duas coisas, né? Aproveita para conhecer a cidade, para conhecer a história do local e aproveitar para conhecer a história das igrejas, porque aqui também tem as histórias das famílias. ucranianas. Ucranianas, né? É muito interessante. Para mim é muito novo isso. A culinária ucraniana a senhora já conhecia? Não conhecia. Estou começando a conhecer. É boa, né? É boa. É boa. Então, bom passeio, viu? Obrigada. Parabéns. O estado do Paraná é lindo. É muito bom caminhar por florestas, desbravar caminhos no meio da mata, encontrar cachoeiras e realizar muitas outras atividades de lazer, curtindo ao máximo a beleza do local. Aqui, o Cabeça de Lobo Parque é uma ótima opção de ecoturismo. Pelas trilhas, até chegar a uma plataforma suspensa sobre uma imensa queda d'água e uma vista incrível para o cânion do Rio São João. A gente está num mirante aqui, né? Chegando na ponta de um penhasco, não é mesmo, Bruno? Isso aí. Que dá aqui para o Rio São João, né? Para o Rio São João. Aqui é o cânion do Rio São João. Aqui a gente está aproximadamente 140 metros de altura. Tudo isso? Tudo isso. Aqui é onde se afunila. A gente está só em uma ponta, sobre o deck, que a gente vai ter a visão do cânion do Rio São João. E aqui a gente também consegue observar a nossa cachoeira também, né? É a cachoeira que faz parte aqui, todo o cânion aqui também. E tem uma visão belíssima, não é, Bruno? A gente vem por uma trilha ecológica, tem o cânion, tem o rio, tem a cachoeira. Conta para nós, né? Como que surgiu transformar tudo isso daqui num belo parque, um atrativo para o público que vem até para o Dentópolis? Então, aqui a gente começou com os irmãos, né? Somos quatro irmãos. Um não quis investir no lugar, ter o trabalho e tudo. E a gente resolveu, em três irmãos, investir nessa propriedade. Aqui já tinha visitação das pessoas que conhecem o lugar, né? Tudo. Pessoal da comunidade, da cidade. Então, a gente pensou por que não investir nesse lugar para trazer um retorno para a gente, né? Então, foi daí que a gente começou a construir. Alguns lugares que a gente tinha madeira, assim, que a gente não quis mexer, a gente resolveu estreitar, né, trilha. E alguns lugares que a gente conseguiu abrir um pouco mais, deixou ela um pouco mais larguinha. Então, a gente preservou o máximo, né? Então, não teve nenhuma agressão na natureza. Porque o nosso intuito mesmo é uma imersão na natureza. Imersão e contemplação, né? Então, esse que é o nosso foco. Nós temos dois mirantes aqui, não é mesmo? Isso. Aqui a gente tem dois mirantes. O primeiro mirante, né, que é a cachoeira, que a gente conseguiu fazer uma plataforma suspensa sobre ela, que você consegue ter a visão da rocha, da cabeça de lobo, né, que dá o nome do nosso lugar aqui, e do quênio de Rio San João. Então, ficou bem bacana, que ela ressalta quatro metros adentro do Peral. Então, você tem uma visão bem bonita. E para completar, ainda há uma lanchonete cheia de delícias e pratos típicos da culinária ucraniana, que são preparados na hora. No próximo bloco, o sabor inigualável da culinária ucraniana. A cozinha que enfatiza a importância do trigo e dos grãos. E a tradição das pêsancas, obras de arte tradicionais ucranianas. Um amuleto de proteção muito especial. É daqui a pouco. A Numerosa Essa comunidade de descendentes preserva tradições folclóricas, musicais, culturais e, naturalmente, gastronômicas. E nós viemos conhecer e experimentar as iguarias dessa cozinha em Prudentópolis. Neta de imigrantes ucranianos, a empresária Irene mantém as tradições e memórias da família em seu restaurante, no centro do município. Você sabia que Prudentópolis tem uma rica gastronomia? Já dá pra perceber aqui, não é mesmo, Irene? Com certeza. É maravilhosa a nossa gastronomia. É uma gastronomia cheia de tradição, de amor, de sabores. Conta pra gente. Então, a tradição ucraniana é uma tradição muito rica. A gente que pertence à colônia ucraniana se sente muito honrado de fazer essas comidas. E a gente sabe que na época de Natal, essa comida é servida na época de Natal, todas as famílias ucranianas, a maioria das famílias estão compartilhando o mesmo momento. Nós temos o costume de fazer esse jantar na véspera, dia 24 de dezembro, né? A gente faz 12 pratos, representando os 12 apóstolos. E a gente sabe que eu aqui em Prudentópolis, uma outra pessoa em Curitiba, outra em Vera Granira, onde são meus pais, estão compartilhando da mesma refeição. Não na mesma mesa, mas nós estamos compartilhando do mesmo sentimento. E esse sentimento é uma coisa muito bonita. Pra quem é ucraniano, sabe muito bem o que eu tô falando, porque é uma coisa cheia de amor, é uma coisa cheia de emoção. Nós temos muito prazer em falar que nós somos descendentes de ucraniano. Os pratos típicos da cultura ucraniana, as suas heranças preservadas, os seus valores, são uma longa história, que pode ser vivenciada provando essa rica culinária marcada principalmente por sopas e pães. A comida, ela traz essa representatividade do povo ucraniano, muito forte, né? Muito forte aqui em Prudentópolis. Então, qualquer família ucraniana que você for e você vai comer uma comida típica, é basicamente isso aqui. É o que tá aqui. É o que tá aqui. É o borscht, né? O borscht é a nossa sopa, né? Essa sopa é uma sopa muito conhecida, uma sopa muito famosa, é uma sopa pra nós. É o protagonista? Essa é a protagonista. O Varenik também, quer dizer, eu acho que aqui é difícil de falar quem é a protagonista, porque realmente são todas. A broa, uma broa caseira. Então, essa broa é feita em forno, a lenha mesmo, tradicional das nossas babas. A maioria dos pratos ucranianos são baseados em abundantes recursos de trigo e de grãos, como centeio e vegetais básicos, como batata, repolho, cogumelos e beterraba. A gente se reúne aqui, ó, nesse dia, comer um pirogue, né? Um Varenik, que a gente chama Varenik. Então, o Varenik é feito de batata, né? Que é a culinária ucraniana, bastante batata, repolho, são coisas quentes, né? Esse aqui, ó, é um raiz forte. Essa aqui é creme com beterraba. Raiz forte, gente. Raiz forte. Esse aqui é digestivo. Como nós comemos muita carne suína, então o creme é digestivo. Esse aqui é nata. A nata você pode comer tanto com a broa, como inserir no borde também. E esse é a zaprosca. Zaprosca. É. Zaprosca. É um molho branco com alho. Esse aqui também é o pepino, pepino azedo na parreira, certo? Esse alface, o tomate, a gente já deu uma brasileirada, né? Uma brasileirada. Mas é o nosso aqui, esse pepino é o tradicional, só na Salmoura. E, gente, a comida é deliciosa, simplesmente maravilhosa. Essa é a experiência que eu vivi. Tudo é bom nesta gastronomia. A comida, super bem preparada e saborosa. Olha, vale cada colherada. Isso aqui tá muito divino. Maravilhoso, hein? Essa sopa já virou tradição até em outros lugares. Esse aqui é o varenic, certo? Vou pôr aqui. O varenic mais tradicional que nós usamos é o com requeijão. De batata, né? Ó, esse aqui é o de feijão. O de feijão não é da Ucrânia, mas já foi a brasileirada até para o Dentópolis, sendo um dos maiores produtores de feijão. Esse aqui, ó, escurinho é de feijão. Escurinho. É. E a gente come aqui nesse prato mesmo? Agora? Comemos aqui, né? Sim, nesse prato. Esse é o prato individual. É uma massa cozida, né? O pirô é uma massa, o pirô é o varenico, é uma massa cozida. Então, feijãozinho bem temperadinho, com alhinho, né? Esse molinho caseiro, pode usar esse. A nata também, nós usamos bastante com nata. Ah, pode pôr a nata também. É, nós gostamos muito de nata, a gente gosta muito de derivados de leite, né? Vamos provar mais um pouquinho. Então, aqui, eu sirvo esses quatro sabores. É o de feijão, o batata com requeijão, batata com bacon, né? Aqui tem muito suíno também, né? E o batata com requeijão. Esse é batata? Eu não sei o que é. Vamos abrir. É, esses aqui, daí eu trago os quatro. Vamos colocar a nata. Isto. A natinha é bem, é. Quer dizer, faz toda a diferença, né, gente? Faz. A nata. Assim? Aham. Tem pessoas que gostam de comer com molho a bolognesa, a gente faz diversos molhos aqui, mas o tradicional mesmo é comer com nata. Ó, esse é só de batata. Batata. Batata com cheirinho verde. É bom, né? Gente, que delícia, tudo muito bom. Vamos cortar esse aqui pra gente ver também. Esse é com requeijão. Requeijão. Requeijão, o ricota, né? Mas esse aqui é de requeijão mesmo, que é um requeijão caseiro, certo? Eu quero que você prove este também, que é o Rolopti com o trigo sarraceno e Cracóvia. É, Rolopti. Rolopti. Rolopti de trigo sarraceno. Nós chamamos de rética esse trigo sarraceno. Mas ele é muito nutritivo, é um trigo muito saudável. E daí o peixe, que é o tradicional, é a tilapa empanada, né? Aqui no prato. Você pode fazer de diversas maneiras, você pode fazer um peixe ensopado, tem famílias que usam fazer um pernil. E pode comer ele misturado com, vamos supor, com esse aqui? Sim, sim. Eu posso comer junto? É um prato de comer feijão, arroz e bife. Assim. É assim, entendeu? Tudo maravilhoso. E depois a gente tem o gran finale, certo? O gran finale, olha. Estou tentando imaginar. Com água na boca também do gran finale. A sobremesa, né? Que a sobremesa também é de trigo, chama kutia. É uma sobremesa de trigo, certo? Também é muito gostosa. E a Drica, acho que pode chegar para nós provar. Agora chegou o gran finale. Então, vou servir a sobremesa. Esse é o nosso tradicional kutia. E como vocês vieram viver uma experiência com a gente, a gente também vive de experiências. E vai deixar uma lembrancinha para vocês levarem para casa, para nós representar a vida. Isto mesmo. Bom, o kutia a gente vai provando aqui também. Isso aí. É, isso aí faz parte da sobremesa, né? Olha, gente, essa é a sobremesa. Ó. A gente vai provar agora. A base de trigo. Trigo. Grãos de trigo. Grãos de trigo. Grãos de trigo. Senta o gostinho do trigo, né? Divina. Maravilhosa, gente. Se a arte e gastronomia andam juntas na cultura ucraniana, esses dois elementos estão ainda mais conectados. A pêsanka, o artesanato tradicional da Ucrânia, data de épocas muito antigas, era preparada para presentear as divindades no início da primavera. E para o Deitópolis, esta tradição é preservada com muito carinho pelos descendentes. E nós viemos conferir a produção de perto. E vocês lembram que eu ganhei no final da experiência gastronômica uma pêsanka, aqui uma mini pêsanka. Então, nós vamos mostrar para vocês como que é a verdadeira pêsanka ucraniana. Eu estou aqui com a Marta, gente. A Marta é uma artista e ela é ucraniana, filha de pais ucranianos, não é, Marta? Isso aí. Me contando que enquanto você era criança, vocês falavam só ucranianos. Só ucranianos. Aqui na casa de vocês, Marta nasceu em Prudentópolis e você só foi aprender a falar a nossa língua, né? O português, o brasileiro, na escola. Na escola, isso aí. E você, por que, né? Você se dedica à pêsanka? Então, a nossa pêsanka, ela hoje, ela tem muitos significados, né? Então, como ela tem muitos significados, a gente faz a nossa pêsanka presenteando pessoas, a gente ganhando ela, né? Apesar dos significados dela, né? E ela é rica, né? A cultura ucraniana, né? Então, ela é feita, a pêsanka, ela é feita num ovo, né? Um ovo de galinha normal, né? Eu faço a nossa pêsanka hoje, a gente faz em vários tamanhos de ovos. Então, eu faço ela no ovo de galinha, temos a nossa grande ali, que é a de avestruz. Aí, tenho as pequenininhas aqui, que também, que são as de codorna. De codorna. Isso. Então, eu faço em qualquer... Que foi uma dessa que eu ganhei, né? Isso aí. Então, a gente faz em qualquer tamanho de ovo. Então, como que a gente faz a nossa pêsanka? A gente vai utilizar uma cilinda, né? E nós vamos utilizar um ovo. Então, como que é o processo pra gente fazer? Então, eu vou pegar essa seringa e vou furar o ovo, né? Vou deixar ele com um furo aqui e vou inserindo o ar pra dentro, pra nós retirar todo o ovo de dentro, pra gente começar a fazer a arte nela. Toda gema, clara, pra deixar bem empilhado. Isso. Então, a gente vai sempre inserindo o ar e o líquido, né? Ele vai esgotando, ele vai saindo, né? Aí, ela tá pronta pra começar? Isso. Então, como ela é um processo demorado pra gente fazer e tal, eu já trouxe ela limpa, né? Pra nós começar a trabalhar nela, né? Gente, cada ovo, a Marta leva de três a quatro horas, né, Marta? Isso. Tudo depende do que a gente coloca, né? De desenho, de detalhe nela, né? Então, quanto ela mais detalhada, com bastante detalhes, ela demora mais. Tem pê-sanca que eu trabalho três horas, tem pê-sanca que eu trabalho seis horas, tem pê-sanca que eu trabalho um dia, né? Então, tudo depende do que eu coloco de detalhe nela, né? Então, quanto mais ela trabalhada, ela demora mais, né? Demora mais. Isso. Considerada uma espécie de talismã, fala-se que se a pê-sanca quebrar, é porque algum mal ela absorveu. Para isso, ela deve ser ganha e mantida em casa para trazer boa sorte, saúde, prosperidade e vida longa. Um delicado presente que atrai muitos turistas interessados nessa cultura. Cada uma tem uma simbologia de acordo com a cor, com a geometria, os desenhos que você faz? Então, cada traço da pê-sanca, ela tem um significado, né? Então, nós temos aqui a tabela, né? Onde tem todos os significados, o que nós temos nas pê-sancas, né? Então, por exemplo, nessa daqui, ó, nós vamos ter a flor, né? Que ela vai representar amor e felicidade. Temos esses traços aqui que ela vai representar uma eternidade. Então, cada traço, cada detalhe, ela vai ter um significado, né? Então, ela é uma pê-sanca, assim, bem especial, quando você ganha, né? É algo que você está desejando para alguém, quando você... Para a pessoa. Isso. Uma delicadeza para agradar pessoas especiais, desejando a elas vida nova, energias positivas e prosperidade. Uma arte que carrega histórias de resistência dos ancestrais ucranianos. Então, por exemplo, a pê-sanca que você ganhou hoje... Essa que eu vou levar para a minha casa. Então, aqui nós vamos ter a flor, que ela vai representar para você amor e felicidade. Temos aqui no meio, que é uma estrela, que ela vai representar para você uma longa vida. E temos os triângulos aqui do lado, que ela vai representar para você uma santíssima trindade. Tem uma pê-sanca bem significativa, bem bonita, os significados dela. E eu amei ganhar. Muito obrigada, viu? As pê-sancas, elas surgiram lá na Ucrânia, né? Então, por que a pê-sanca, ela é... ela se chama pê-sanca? Porque ela vem do verbo pê-sanca. O pê-sanca, ele significa em ucraniano escrever. Antigamente, as pessoas que vieram lá dos séculos atrás, elas não sabiam escrever, elas não sabiam desenhar e tal, né? Então, elas desenhavam através das pê-sancas. Então, é algo que você queria desejar para alguém. Então, a gente sempre começa das cores mais claras para mais escuras. Então, aqui nós vamos mergulhar essa pê-sanca e pegar um copo aqui para ela afundar, né? E vamos deixar uns 30 minutinhos ela, até que ela pegue a cor amarela que a gente vai querer, né? Então, aqui eu já protegi a cor, no caso, vermelha, que eu quero. Agora, no caso, eu não vou querer mais nenhuma cor nela a mais de vermelho. O que eu vou fazer? A gente vai mergulhar ela numa tinta preta, que essa é a última parte que a gente faz, né? Seria a finalização. A finalização. Aqui a gente também vai deixar uns 30 minutos até que ela pegue a cor preta. Então, aqui vai estar todos os traços onde a gente fez lá no começo, com a parte branca, né? Com as outras partes, ó. Então, aqui vai estar todos os detalhes onde a gente fez ela. Então, a gente vai fazendo todos os traços. Eu sempre me baseio eles fazendo nos significados, mas a arte, ela vai fluindo. Então, quando você vai fazendo, você vai fazendo um traço, vai fazendo outro traço, e aí a arte, ela vai fluindo. E no final, a gente não sabe... Às vezes a pessoa fala, mas você sabe o que você quer fazer nela? Aí eu falo, não. Nem eu sei como que vai ser a finalização dela. Porque é uma parte muito especial, aonde a gente vai fazendo e a arte, ela vai fluindo. Vou pegar a peça quentinha até. Que linda, hein? Parabéns. Obrigada. E daqui a pouco, não perca, na rota das cachoeiras gigantes, quênios e trilhas ecológicas para destinos de pura aventura. Você vai conhecer o Salto 7, com 87 metros de altura. É o maior rapel de plataforma do Paraná e o segundo mais alto do Brasil. Já, já. Por aqui, você poderá viver uma experiência única, com muitas emoções. Como essa reserva, particular do patrimônio natural, com uma área de preservação permanente, onde há muitas quedas d'água. Uma mais linda do que a outra. Estamos no Ninho do Corvo. Você pode caminhar cerca de 2 quilômetros em trilhas encantadoras por aqui, e observar um visual sem igual das altas formações rochosas. Nós estamos aqui fazendo essa trilha maravilhosa de fácil percurso. São cerca de 2 quilômetros dentro da mapa fechada, aqui no Ninho do Corvo. Uma propriedade particular, na zona rural, de conservação ambiental. A gente vai acompanhar aqui as atividades de esporte de aventura, como a tirolesa, também rapel, corvolesa. Tudo isso e muito mais são esportes que você vai acompanhar aqui com a gente. Então, dentro dessa mata úmida, gostosa, o tempo está bom por aqui, também temos quedas d'água que você vai acompanhar. Tudo isso no Ninho do Corvo e que eu te convido a visitar com a gente. Vamos lá? A rota de passeio no Ninho do Corvo começa com a tranquila e divertida tirolesa. A gente olha do alto os cabos de aço descendo a encosta e pensa, nossa, que passeio incrível. São 170 metros voando sobre o Vale do Corvo. E lá vamos nós, então, nessa diversão, deslizando mata adentro. É, até começar a aterrissagem. E depois, quase no fim, ouvir um estalo. É o freio da tirolesa na chegada da plataforma. Felícia! Adorei, sensacional! As Priscilas se animam em fazer todo o circuito. Duas amigas que encontramos turistando. E elas foram para o Rapel. Penduradas a uma altura de 75 metros, sobre o quânion Barra Bonita. A descida começa com os pés na parede, que tem uma plataforma de ferro que reveste o morro. A paisagem é de uma beleza arrebatadora. O Rapel termina em uma atmosfera tranquila, quebrada apenas, pelo barulho da pequena cachoeira, que forma uma piscina natural de águas transparentes. E como você pode ver, a gente está aqui em um dos pontos altos do passeio dentro do Ninho do Corvo. Olha que maravilha! Essa bela cachoeira. E eu encontrei aqui duas amigas, duas turistas. Elas se chamam Priscila. Priscila de Ponta Grossa e a Priscila de Arapoti. A capital do mel aqui no Paraná. Capital do mel. E foi doce o seu passeio por aqui hoje, Pri? Foi uma delícia. Já estava querendo conhecer o Ninho do Corvo há muito tempo, estava já no meu itinerário. Só não estava batendo certa agenda, mas está sendo muito show. Estou ansiosa pela próxima aventura. Como foi o Rapel que você acabou de fazer aqui? Bem tranquilo. Nossa, ele é excelente para quem é iniciante, para destravar medo, sabe? Superar desafio de altura. Muito bom, muito bom. Uma estrutura excepcional. Vai fazer a corvolesa também? Com certeza. Estou ansiosa. E a Pri de Ponta Grossa. Pri, conta para a gente. Muita adrenalina, muita emoção. Acabou de descer aqui do Rapel? Para mim foi adrenalina, porque foi a primeira vez que eu fiz Rapel. Então, né? Estravei o medo e daqui para frente eu quero fazer muito mais Rapel, porque é uma delícia, gente. Como que é lá em cima, quando você vai começar o Rapel? Dá aquele friozinho na barriga. Daí a gente olha e vê que não consegue, não tem mais volta, né? Só descendo mesmo que vai chegar no final. Daí quando você fixa ali, perde o medo e vai embora. Tranquilo. E meninas, o lugar é belo mesmo lá de cima? Como que é a visão, Pri? Uma visão ampla. Nossa, maravilhosa. Até fiz umas filmagens ali no meio. Com certeza vai ficar excepcional. Lindo, lindo. Vale a pena conhecer. Coloque no itinerário. E você pensa que a adrenalina parou por aqui? Se enganou. Agora vem a cereja do bolo, a corvolesa. Uma aventura exclusiva do Ninho do Corvo, que consiste numa tirolesa controlada por dentro do cânion, com cerca de 140 metros de extensão, em um visual deslumbrante. Estamos agora no Salto 7 Parque, referência em ecoturismo e aventura com o maior cânion da região. O local é ideal para você se reconectar com boas energias em um verdadeiro paraíso natural. É aqui que o maior rapel de plataforma do Paraná e o segundo mais alto do Brasil te aguarda. Um dos picos de rapel mais comissados da região. Uma plataforma de rapel própria, toda construída especificamente para fazer o rapel, com 87 metros de altura. É a segunda mais alta do país? É a segunda mais alta do país, a maior do sul do Brasil. E isso atrai muitos turistas, aventureiros, pessoal que gosta do esporte de aventura? Sim, ainda mais porque a gente tem toda essa beleza aqui cenográfica atrás, junto do rapel. É um rapel contemplativo, onde a pessoa desce ao lado da cachoeira. Então, ela tem não só uma visão de cima ou de baixo da cachoeira, onde geralmente as pessoas têm essa visão, mas ela também desce ao lado dela, contemplando toda a queda. Nós temos algumas colunas também de 50 metros de altura aqui ao lado direito, são muito bonitas também de contemplar. Além do quênis do Rio dos Patos aqui atrás. Olha, gente, é um pedacinho do céu que a gente está falando aqui, não é, Cláudio? Eu chamo aqui de mini paraíso. Mini paraíso. Toda essa região aqui, toda essa beleza aqui da natureza. E o diferencial do rapel aqui, gente, é um rapel alto, na altura de 87 metros. Uma das cachoeiras gigantes de Prudentópolis, que tem 77 metros. O diferencial dele é justamente isso. A pessoa vai descendo devagar, você vai freando o equipamento e ela pode ir contemplando, vivenciando essa conexão total com a cachoeira. Sim, a gente tem todo um protocolo de segurança aqui, onde serão três pessoas controlando a descida dela. Ela mesma, dito ritmo, determina qual a velocidade que ela quer. O anjo lá embaixo, na ponta da corda dela, também controla a velocidade. E o instrutor aqui de cima também, com um sistema de freio independente e uma outra corda, controla a velocidade da pessoa aqui também, da parte superior. Totalmente seguro e ainda tem um anjo lá embaixo esperando, né? Isso, um anjo que volta pela trilha. O pessoal vê o anjo voltando pela trilha e fala assim, mas você também volta pela trilha? A gente fala assim, é que o nosso anjo não tem asa. Então, ele tem que voltar andando. E chegando lá embaixo, né? Como que o pessoal conta dessa sensação, quando coloca os pés no chão, aquela beleza exuberante? Então, tem uma colega minha, ela é jornalista também, e às vezes ela operava de anjo aqui. E ela falava assim, Suzuka, são duas pessoas completamente diferentes. A que você conhece lá em cima e a que a gente conhece lá embaixo. A que você conhece lá em cima é assim, ó. Tensa, né? E a que a gente conhece lá embaixo é assim, uou, que maravilha, que delícia. Ah, que legal. Bacana. Então, pessoal, né? Vem conhecer aqui, como eu falei, uma das maiores cachoeiras aqui da região, que tem 77 metros. Você vai fazer um rapel de 87 metros e vai poder se conectar aí com a cachoeira, né? Você e a cachoeira. Sim. Não só a cachoeira, mas quanto o vale também. Um dos maiores cânions também da região está aqui, né? Sim, um dos dois cânions, o cânion do Rio dos Patos e temos também o cânion do Rio São João. É beleza de tirar o fôlego, hein? O rapel termina na parte de baixo da cachoeira Salto 7, onde é possível tomar banho ou simplesmente curtir a energia do lugar. Após o término da atividade, o retorno é feito pela encosta do cânion. Aqui, a natureza encontra a acessibilidade. A ideia é proporcionar experiências memoráveis para todos, com trilha cuidadosamente projetada e um inovador quadriciclo acessível, que garante a contemplação da beleza natural deste local incrível. Tem acessibilidade para todo mundo, exatamente. Pessoas de mais idade, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, com alguma deficiência, pode também fazer o passeio junto com a família aqui. Uma delícia! Não tem sensação melhor do que a gente estar aqui nesse lugar, né? Essa comunhão total com a natureza, com esse verde, com essa temperatura, com essa energia que o meio ambiente transmite para a gente. Exato. É uma sensação de paz que muitos nossos visitantes relatam na saída, né? Embora um pouco de esforço físico que é feito onde a gente aplica, mas essa sensação de tranquilidade que faz com o ambiente, com o meio da água, a água correndo aqui, isso da gente é indescritível. E é nesse roteiro, formado pela maior comunidade ucraniana do país, cheio de fé, tradições, cultura e essas belezas arquitetônicas e naturais, na terra das cachoeiras gigantes, capital da oração, que eu me despeço de você e de Prudentópolis. Você pode acompanhar também lá no nosso canal oficial da emissora no YouTube. Eu fico por aqui. Até a próxima edição. Slavo Kraine! Slavo Kraine! Slavo Kraine! Slavo Kraine! Slavo Kraine! Legenda Adriana Zanotto